Você já pensou em conseguir chegar na sua casa e abrir a fechadura apenas olhando para ela? Isso já não faz parte do futuro. Cada vez mais as residências no Brasil têm aderido à fechadura digital. Mas e aí, será que faz sentido importar? Oi, eu me chamo Rafael e esse é o segundo episódio da nossa série que vai explicar para você quais são os melhores produtos para se importar da China e se eles fazem sentido ou não. Se você perdeu o primeiro vídeo, ele vai estar em cima em algum lugar aqui para você assistir depois. E se esse conteúdo for útil para você, lembra de deixar seu gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Provavelmente você deve ter visto algum vizinho seu, ou algum amigo, ou até algum ente que trocou suas fechaduras tradicionais pelas fechaduras eletrônicas. Existem diversos modelos, desde a com senha, que você apenas precisa digitar o código, a de miometria, que você precisa colocar o dedo, e também tem a mais moderna, eu diria, que seria a de reconhecimento facial, que só você olhar para a fechadura, ela já abre para você a porta. Vamos falar sobre as vantagens de importar esse produto. A primeira vantagem que eu mencionaria seria que, com o aumento do poder econômico das pessoas, cada vez mais elas pensam no seu lado pessoal, em aumentar o conforto e até a segurança. E por que não começar pela porta da sua casa? Aquele velho problema de você ter que sair e deixar sua chave com o vizinho, ou embaixo do carpete, ou até com o seu porteiro, por exemplo, não vai existir mais. A segunda vantagem que vale mencionar é para quem você pode vender esse produto. Para ser um produto novo e tecnológico, poucas pessoas conhecem esse produto ou já tiveram acesso para saber como ele funciona. Então você ainda consegue encontrar um grande mercado de pessoas para poder ofertar esse produto e que podem se tornar sua demanda eventualmente um dia. Além disso, você consegue vender atacado também. Pensando que no Brasil tem diversos empreendimentos que são todos lançados em cada mês, você consegue vender para novos condomínios, shoppings e até mesmo faculdades ou escolas. E a última vantagem que vale a pena mencionar é em relação aos impostos, que são consideravelmente baixos. Você pensa que o IE é 16%, o IPI desse produto é zerado, o PIS e o COFINS são 2,10 e 9,65 respectivamente, e sem falar do SMS que vai depender do seu estado. Além disso, para trazer fechaduras eletrônicas, você não vai precisar de nenhum tipo de certificação antes de sair da China ou aqui no Brasil para poder nacionalizar esse item. Agora, o que eu acho desse produto, é até difícil falar porque eu na minha casa, eu já tenho a fechadura eletrônica e posso falar que realmente muda a sua vida. Então desde a questão de conforto, que você consegue ir para os lugares, e não precisa cair a chave nos bolsos, até a questão de segurança, que você não precisa se preocupar também, são pontos positivos desse produto. Agora vamos para as desvantagens desse produto. A primeira desvantagem que vale a pena eu falar é que ele não é um produto barato, não é todo mundo que vai conseguir ter acesso a esse tipo de item. Além disso, para você instalar esse produto, você vai precisar contratar alguém, e às vezes o preço da instalação chega a custar até o mesmo preço que você pagou. Outra coisa é em questão da porta, que a maioria dos modelos vai precisar furar a porta. E se você mora num condomínio, se você quiser trocar, ou até mesmo se você cansar e querer voltar para a fechadura tradicional, você provavelmente vai ter problemas com o seu condomínio por causa do modelo da porta. A outra desvantagem que eu gostaria de falar é em relação à concorrência do mercado, pois já tem grandes players vendendo essas fechaduras. Então desde a Samsung, a própria Intelbras, já estão com esse produto disponibilizado no mercado. Só que essas grandes marcas, elas focam em apenas alguns modelos. Então se você pensa em começar a importar, é um produto que eu acredito que vai sentido sim. Até porque tem diversos modelos que você pode começar a explorar. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Eu fico no aguardo dos seus comentários aqui embaixo, dicas e sugestões de produtos que eu posso trazer para você na próxima semana. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!